Não deu para o Palmeiras contra o Internacional, mas com os resultados de hoje, o Palmeiras está no mesmo lugar, 16º e fora da zona de rebaixamento. Vamos ver como é que foi o jogo ontem, de novo com a torcida do Palmeiras, apoiando bastante a equipe. Vamos lá. Foi em ritmo de samba que o Internacional chegou ao Patengu para enfrentar o Palmeiras. Na entrada do estádio, os torcedores receberam brindes para comemorar o centenário, uma forma de amenizar a dor que o palmeirense está sentindo. Você estava chegando aqui ao estádio e eu vi que você está com um saquinho na mão. O que é isso? Sal grosso. Mas por quê? Para tirar a zica, não é possível. Azicado o bagulho? Tá, tá osso. Com oito desfalques confirmados, o técnico Ricardo Gareca colocou o time do Palmeiras para frente. Escalou apenas um volante porque precisa da vitória e tem o apoio de mais de 30 mil torcedores esta noite aqui no estádio do Paquembu. Eu acho que o time como o Inter, que ataca também, a gente não pode só se derrecoar, tem que atacar mesmo. Eu concordo com o Gareca, confio. Um jogo que no começo deu sono. Passou o tempo esquentar e o pessoal acordou. Nesse lance, Mendieta se estranhou com o Williams. Quem estava apoiando na arquibancada ficou sem reação, quando o goleiro Fábio demorou para sair do gol. Jorge Henrique aproveitou e abriu o placar. Não demorou muito e Arandes perdeu na cara. O goleiro Fábio defendeu. Nitidamente o Verdão sentiu o gol. Jogo truncado, nervoso, cheio de faltas. Só faltava engolir a mão, hein? Cuidado aí! Já no segundo tempo, Cristaldo assustou o Dida, que estava esperto e fez a defesa. O desespero começou a tomar conta dos jogadores do Palmeiras e também de quem estava sentado assistindo ao jogo. Essas torcedoras não acreditavam no que estavam vendo. O juiz apitou, o jogo terminou, vitória por 1 a 0 para o Inter. A verdade é que o torcedor do Palmeiras está se sentindo preso, sem poder fazer absolutamente nada. Não pode nem impedir que o Palmeiras continue a passos largos. Essa caminhada rumo à segunda divisão. Eu não quero sair assim, de esta maneira. Dirigir em Brasil, dirigir ao Palmeiras, é de lo melhor que me passou em minha carreira deportiva. Então, eu quero seguir, porque não quero deixar o Palmeiras aqui, nesta situação. Que nós temos a capacidade para revertir a situação. Pido que sigam confiando em os jogadores e que sigam confiando em nós. O Jorge Henrique foi sincero. Aproveitamos o nervosismo deles. O Gareca foi firme, colocou situações do tipo, eu nunca fui rebaixado e não quero ser rebaixado. Demonstrou, pediu que a torcida continuasse apoiando. E nós tivemos agora um pouco o Mário Gobi falando que o Palmeiras está tentando algo diferente. Talvez num preço muito alto. E aí, Wanderlei? Situação dramática, com relação ao resultado não acontecer. Vitória está distante da vida do Palmeiras nos últimos tempos. Faz tempo que o Palmeiras não vence. Isso é terrível para qualquer equipe. Imagina uma equipe grande como é a equipe do Palmeiras. O professor Gareca, pelas informações que a gente tem, é que treina bem o time. Faz um trabalho sério, um trabalho bom naquilo que, do dia a dia. Mas no campo as coisas não estão acontecendo. A diretoria do Palmeiras vai ter que segurar essa barra. Eu acho que ela não vai demitir o Gareca. Se eu fosse a diretoria do Palmeiras, não demitiria o Gareca. Também eu. Não demitiria, porque eu acho que o Palmeiras não vai cair. Eu bato nessa tecla. Vai, a situação não será boa durante todo o campeonato. Mas vai conseguir ajeitar o time. É só ter um pouco mais de paciência. Você não tem lá nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo. Não tem Zidane em forma. Todo mundo sabe. O Palmeiras está pagando salários dentro de um teto estabelecido. Quer dizer, está com os pés no chão. Não teve verba para trabalhar. Não teve receita para trabalhar. Totalmente comprometido. Foi o Godoy que falou que, a partir do próximo ano, vai ter um pouco mais de fôlego financeiro. É verdade. A partir de março, 100% do dinheiro. Agora trabalha com 30%. Então, tem que ter um pouco de paciência. Pura e simplesmente trocar o treinador, eu acho que não vai funcionar. Eu entendo que agora é o momento de paciência. Se a torcida tiver, a diretoria mantiver firmeza, sem demitir o Gareca, pode ser que as coisas andem. O Flamengo, as cinco rodadas, era o último colocado. Agora ele está em novo. Godoy, Chico. É, o Palmeiras está preocupado. O Tadal, lá do Ricó, e o filho dele, o Thiago. Então, eu sempre questiono, e todos os outros palmeirenses, sempre nos perguntam o que vai acontecer com o Palmeiras. Eu acho que também, sigo o raciocínio do Vanderlei, que o Palmeiras não cai. Mas eu também achava que o Palmeiras não cairia nas outras duas oportunidades. E caiu. Então, ser três vezes rebaixado será muito ruim. Mas esse campeonato é um campeonato que tem muito time, pior do que o Palmeiras. Sem dúvida. Mesmo o Palmeiras não jogando nada técnico, taticamente, a equipe até que você consegue ver um esboço tático. Tecnicamente é que está ruim. Não tem mão de obra para executar a função. Então, o Palmeiras não cruza certo. Não consegue trocar três passes corretos. É tenso também o time. E não chuta. Em gol, e muito menos no gol. Então, só resta que o seu Gustavo Caetano Rogério, aniversariante de sexta-feira, reza, seu Gustavo. Um abração para o querido Gustavo Caetano Rogério. Hoje é aniversário do Ulisses Costa. Um abraço para ele, do Gordinho. E aí, Chico Palmeiras? Olha, meu querido Gordói, um grande abraço para o Ulisses também. Gosto muito das relações dele. É o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Palmeiras, o Paulo Nobre, devia fazer igualzinho o Mário Gobi. O Mário Gobi virou e falou assim, fizemos uma bobagem comprando o Pato. Investimos 15 milhões de euros no Pato e o Pato não deu certo. Vê lá quanto gastaram com esse Gareca e vocês vão ter a mesma conclusão que o Mário Gobi quanto ao Pato. O Gareca não deu certo com o treinador do Palmeiras. Eu não sei agora o que fazer, sinceramente, eu não tenho a menor intuição de falar assim, não. Mantenha o cara aí. Se ele ganhar três jogos seguidos, o Palmeiras vai lá para o 12º lugar, dá uma escapada e um rebaixamento. Eu não sei se vai dar certo. Eu só sei dizer uma coisa para você. Ele foi um fracasso. São 18 jogos completos, 18 jogos de vexame. Um vexame atrás do outro, o Palmeiras tem mais. Mas o Gareca não estava nos 18, hein? Não, como que não? Não, começou com o Kleina o campeonato. Começou com o Kleina, aí o Kleina caiu, mas então são 15 jogos. Mas estava na hora de aparecer o dedo do treinador. Ele pegou depois da Copa. Como diz aqui, meu querido Wanderlei. Cadê o dedo do professor? Não dá para sentir o dedo do professor. Então, é um cara que não serve. Então, alguém tem que parar. O Palmeiras fala assim, o Paulo Nobre, meu querido Bruno Nório, mudem isso aí. Que não deu certo, o cara não aconteceu. Então, eu acho que está na hora do Palmeiras tomar certo. Olha, os cinco primeiros jogos do segundo turno, anote aí em Flávio Prado, tem mais uma rodada. E os cinco primeiros. Se esse cara continuar com esse nível de produtividade, tem que mandar embora rapidinho. Porque senão cai no centenário. Aguardemos, vamos ver.